Música 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 Oi Oi Tudo bem com vocês? Eu espero que sim O vídeo de hoje será visitando o Palácio de Versalhes Fica mais ou menos uma hora De Paris, dependendo de onde você está hospedado E pra chegar até aqui A gente pegou duas linhas de metrô E o trem RER Linha C Amarela No nosso caso a gente pegou a linha 4 E depois a linha 8 É comum que você precise ir até A estação Saint Michel Pra daí trocar pro RER Ser linha amarela Porque ele é diferente Não é um metrô, ele é um trem que passa por cima Mas hoje esse Saint Michel tava estragado E aí a gente precisou dar os nossos pulos A gente pediu informação na estação E o moço foi super solista, nos ajudou super Me deu um mapa, mostrou certinho onde a gente tinha que ir Então na dúvida, pede informação A gente pagou R$14,50 pras duas ida e volta O ticket custa R$3,85, então vale muito a pena E é super fácil de chegar A gente chegou rapidinho Agora essa é a estação que a gente chegou A gente vai andar uns 4, 5 minutos até o palácio Ó, a gente saiu da estação de trem E a gente vai andar 9 minutos até o palácio Pra quem vem de carro, se você vem de carro tem bastante estacionamento Mas precisa chegar cedo O palácio abre às 9 e a gente tá aqui 8 e meia já E a gente comprou o ticket antes Enquanto a gente fica na fila, vou mostrar pra vocês A gente comprou o ingresso nesse site Get Your Guide Vou deixar o link na descrição pra vocês comprarem lá também E a gente comprou o ingresso com o Audio Guide E tem um dia inteiro de acesso com o show das fontes Ou o show do Jardim, não sei qual que vai tá rolando hoje Mas é isso aí Aí ele vem com a data de hoje e a validade Enquanto a Mi tá aqui, bem pertinho Ó, aqui já é a entrada Olha essa pequena fila É, pequena fila, né? Tá enorme, caraca Tem que chegar cedo, viu? Yeah, entramos Cara, tinha uma fila gigantesca A Bru filmou pra vocês, né? Enorme Enorme E aí a gente passou pela segurança Parece que tá indo no aeroporto Raio-X e tal A gente trouxe lanche, mas Confiscaram nosso lanche, na verdade Deixaram lá na sala de... Como é que fala? Guarda-volume? Guarda-volume Pra gente pegar mais tarde, na hora do almoço E também a gente pegou o nosso audio guide Que tá lá incluso no ingresso E tem português de Portugal E a gente pegou português pra entender tudo e tal Fica mais fácil, né? Música Essa era a ópera do castelo Bem básica Bem básica Bem básica Música 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 Agora estamos na galeria dos espelhos Espelhos Numa sala que o Luis XIV criou Só pra mostrar o poder dele Só porque ele tava afim de algo diferente Então ele colocou 17 espelhos nessa parede E 17 janelas nessa outra parede Então o corredor, ele parece tipo Tá sempre iluminado, sabe? Muito bem iluminado Os espelhos refletem a luz E é incrível A gente assistiu o seriado Versalhes Tem na Netflix É maravilhoso Antes de vir pra cá, assista Maratona tudo porque é sensacional E aí a gente lembra muito das cenas Que ele caminha aqui por esse salão Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto